Amados irmãos presentes na nossa Catedral Diocesana de Formosa, diletos ouvintes da Rádio da Imaculada e internautas, grande alegria da Diocese de Formosa por este momento, a Missa do Crisma 2023, com a presença de nossos padres para a renovação de suas promessas sacerdotais e com o Bispo consagrar o Crisma. O sacerdote é a marca preponderante da vida diocesana. Sem os padres não podemos ter a Igreja, pois esta se realiza pelo poder da Eucaristia, que vem pelo poder das mãos sacerdotais consagradas, que permitem o pão e o vinho se transubstanciarem no corpo e no sangue de Cristo, no altar de Deus, para alimentar o seu povo a caminho. A beleza do sacerdócio ministerial está na entrega total do Padre a Cristo e a sua Igreja com um coração indiviso, que lhe permite amar, virginalmente, todas as pessoas, sem pertencer a nenhuma delas. Aqui resplandece a beleza do celibato sacerdotal, volta e meia criticado e colocado em xeque, como se a crise da Igreja devesse ao celibato dos padres. Pelo contrário, o celibato faz parte do encanto do sacerdócio na Igreja. O Papa São Paulo VI, na sua encíclica Sacerdotalis Celibatus, no número 32, nos atesta. A consagração a Cristo, em virtude de um título novo e excelso, como é o celibato, consente, além disso, ao sacerdote, mesmo no campo prático, como é evidente, a máxima eficiência e a melhor aptidão psicológica e afetiva para o exercício contínuo daquela caridade perfeita, que lhe permitirá, de maneira mais ampla e concreta, dar-se todo para o bem de todos. A falta de vocações sacerdotais na Igreja de nossos tempos não está na exigência do celibato, mas na falta de testemunho de muitos padres e na falta de interesse vocacional em diversas dioceses e congregações religiosas. A secularização, o materialismo, o vazio humano e espiritual foram ampliados pela teologia da libertação, a maior heresia de todos os tempos, que menospreza o sacerdócio e os sacramentos, inoculando na vida eclesial a peçonha do vazio, provocando a morte espiritual nos filhos da Igreja. Que a celebração de hoje possa curar a vida de nossa Igreja e fecundar com nossa oração muitos jovens para que respondam com amor ao chamado de Deus. Afinal, estamos em pleno ano vocacional nacional. A quinta-feira santa é o dia em que o Senhor confiou aos doze a tarefa sacerdotal de celebrar no pão e no vinho o sacramento do seu corpo e do seu sangue até a sua volta. O Cordeiro Pascal e todos os sacrifícios da antiga aliança são substituídos pela dádiva do seu corpo e do seu sangue, pelo dom de si mesmo. Assim, o novo culto fundamenta-se no fato de que, em primeiro lugar, Deus nos oferece um dom e nós, repletos deste dom, tornamos-nos seus. A criação regressa ao Criador. Deste modo, também o sacerdócio se tornou algo novo. Já não é uma questão de descendência, mas um encontrar-se no mistério de Cristo Jesus. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O mistério do sacerdócio na igreja encontra-se no fato de que nós, pobres seres humanos, em virtude do sacramento, podemos falar com o seu eu, impersona Cristo. Ele quer exercer o seu sacerdócio através de nós. Este mistério comovedor, que em cada celebração do sacramento, volta a tocar-nos, nos recordamos-lo de maneira particular na quinta-feira santa, aqui na nossa diocese, antecipada a celebração para hoje, em razão das distâncias. Afim de que a vida cotidiana não desperdice o que é grande e misterioso, temos necessidade dessa lembrança específica. Precisamos de regressar à hora em que Ele impôs as Suas mãos sobre nós e nos tornou partícipes deste mistério. Por isso, caros padres, voltemos a refletir sobre os sinais em que o sacramento nos foi concedido. No centro, encontra-se o antiquíssimo gesto da imposição das mãos, com o qual Ele tomou posse de mim, dizendo, Tu pertences-me. Mas com isso disse também, Tu estás sobre a proteção das minhas mãos. Tu encontras-te sobre a proteção do meu coração. Tu estás conservado na palma da minha mão. E é precisamente assim que te encontras na vastidão do meu amor. permanece no espaço das minhas mãos e dá-me as Tuas. Além disso, recordemos que as nossas mãos foram ungidas com o óleo, que é o sinal do Espírito Santo e da Sua força. Por que precisamente as mãos? A mão do homem é o instrumento do Seu agir, é o símbolo da Sua capacidade de enfrentar o mundo, exatamente de o tomar pela mão. O Senhor impôs as Suas mãos sobre nós e agora quer as nossas mãos a fim de que no mundo se tornem Suas. Deseja que elas não sejam mais instrumentos para tomar as coisas. os homens e o mundo para nós, para o reduzir a nossa posse, mas ao contrário, para que transmitam o Seu toque divino, colocando-se ao serviço do Seu amor. Quer que elas sejam instrumento do serviço e, portanto, expressão da missão de toda pessoa que se faz garante dele e que o transmite aos homens. Se as mãos do homem representam simbolicamente as suas faculdades e, em geral, a técnica como pode dispor do mundo, então as mãos ungidas do sacerdote devem constituir um sinal da capacidade de doar, da criatividade do ato de plasmar o mundo com o amor e, para isso, sem dúvida, temos necessidade do Espírito Santo. No Antigo Testamento, a unção é sinal da admissão para o serviço. O rei, o profeta, o sacerdote faz e dá mais do que aquilo que deveria deriva da sua pessoa. De certo modo, é despojado de si próprio em função de um serviço em que se põe à disposição de alguém que é maior do que Ele. Se hoje, Jesus se apresenta no Evangelho como ungido de Deus, como Cristo, então isto quer dizer precisamente que Ele age por missão do Pai e na unidade com o Espírito Santo e que desta forma entrega ao mundo uma nova realeza, um novo sacerdócio, um renovado modo de ser profeta que não busca a si mesmo, mas vive para aquele em vista de quem o mundo foi criado. Hoje, voltemos a colocar as nossas mãos à disposição e peçamos que nos torne novamente pelas mãos, nos tome novamente pelas mãos e que nos orientes. No gesto sacramental da imposição das mãos por parte do Bispo, foi o próprio Senhor que impôs as suas mãos sobre nós. Este sinal sacramental resume todo o percurso existencial. Uma vez que acontece com os primeiros discípulos, encontramos o Senhor e ouvimos a sua palavra, vem e segue-me. Talvez inicialmente o tenhamos seguido de maneira um pouco instável, olhando para trás e perguntando-nos se tal caminho era realmente o nosso. É numa certa altura do caminho talvez tenhamos vivido a experiência de Pedro depois da pesca milagrosa, ou seja, nos tenhamos assustado com a sua grandeza pela enormidade da tarefa e pela insuficiência da nossa pobre pessoa a ponto de desejarmos recuar. Afasta-te de mim Senhor porque sou um homem pecador. Mas em seguida com grande bondade ele pegou-nos pela mão, atraiu-nos a si e disse-nos não tenhas medo eu estou contigo não te deixo mas também tu não me deixes e certas vezes com cada um de nós talvez tenha acontecido a mesma coisa que aconteceu com Pedro quando caminhando sobre as águas ao encontro do Senhor repetidamente sentiu que a água não o sustentava e que estava prestes a afundar e como Pedro também nós bradamos salva-nos Senhor vendo a violência da natureza como podíamos passar pelas águas ruidosas e espumosas do século passado e do atual milênio mas então olhamos para ele e ele agarrou-nos pela mão e atribuiu nos um novo peso específico a ligeireza que deriva da fé e nos atrai rumo ao alto e depois estende-nos a mão que apoia e orienta é ele que nos sustenta fixemos sempre o nosso olhar nele estendemos lhes as mãos deixemos que a sua mão nos arrebate e assim não afundaremos mas serviremos a vida que é mais forte do que a morte e o amor que é mais vigoroso do que o ódio a fé em Jesus filho do Deus vivo é o instrumento através do qual sempre de novo tomamos a mão de Jesus e mediante a qual ele toma as nossas mãos e nos orienta uma oração singular para nós é a súplica que a liturgia coloca nos nossos lábios antes da comunhão nunca permitas que eu me separe de ti peçamos para jamais permanecermos fora da comunhão com seu corpo com o próprio Cristo para nunca ficarmos fora do ministério eucarístico peçamos que ele jamais deixe as nossas mãos o senhor impôs as mãos sobre nós e expressou o significado desse gesto com as seguintes palavras já não vos chamo servos visto que o servo não está ao corrente do que faz o seu senhor mas chamei vos amigos porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu pai já não vos chamo servos mas amigos nestas palavras poder-se chegar a ver a instituição do sacerdócio o senhor fez nos seus amigos confiou nos tudo e confia nos a si mesmo de tal modo que possamos falar com seu eu in persona Christi Capitis que confiança ele colocou-se realmente em nossas mãos todos os sinais essenciais da ordenação sacerdotal são em última análise manifestações desta palavra a imposição das mãos a entrega do livro da sua palavra que ele nos confia a entrega do cálice com o qual nos transmite o seu mistério mais profundo e pessoal de tudo isso faz parte também o poder de absorver ele faz nos participar inclusive na sua consciência em relação ao mistério do pecado e a toda a obscuridade do mundo enquanto coloca nas nossas mãos a chave para reabrir a porta da casa do pai já não vos chamo servos mas amigos este é o profundo significado do ser sacerdote tornar-se amigo de Jesus Cristo por esta amizade devemos renovar todos os dias o nosso compromisso amizade significa comunhão no pensamento e na verdade e na vontade deixemos-nos exercitar-nos nesta comunhão de pensamento com Jesus diz-nos São Paulo na carta aos filipenses esta comunhão de pensamento não é algo unicamente intelectual mas sim uma comunhão do sentimento e da vontade e por conseguinte também do nosso agir o ser segue sempre o agir isso significa que devemos conhecer Jesus de modo cada vez mais pessoal servindo vivendo juntamente com ele permanecendo ao seu lado ouvi-lo na lexo divina ou seja lendo a sagrada escritura de uma forma não acadêmica mas espiritual assim aprendemos a encontrar Jesus presente no que ele nos fala devemos raciocinar e refletir sobre as suas palavras e o seu agir diante dele e com ele a leitura da sagrada escritura é oração deve ser oração deve emergir da oração e conduzir a oração os evangelistas dizem nos que o senhor durante noites inteiras se retirava reiteradamente no monte para rezar sozinho em silêncio também nós temos necessidade desse monte trata-se da altura interior que devemos escalar o monte da oração é somente assim que a amizade se desenvolve só deste modo podemos realizar o nosso serviço presbiteral somente assim podemos anunciar Cristo e o seu evangelho aos homens o simples ativismo pode chegar a ser heróico mas se não nascer da profunda e íntima comunhão com Cristo no final de contas o agir exterior permanecerá infecundo e perderá a sua eficácia o tempo que dedicamos a isto é verdadeiramente um tempo de atividade pastoral de um serviço autenticamente pastoral o sacerdote deve ser sobretudo o homem da oração no seu ativismo frenético o mundo perde com frequência a orientação o seu agir e as suas capacidades serão destruidores se definharem as forças da oração das quais brotam as águas da vida capaz de fecundar a terra árida ser sacerdote significa ser amigo de Cristo e isto cada vez mais com toda a nossa existência o mundo tem necessidade de Deus de um Deus não de um Deus qualquer mas do Deus de Jesus Cristo do Deus que se fez carne e sangue que nos amou a ponto de morrer por nós que ressuscitou e criou em si mesmo um espaço para o homem este Deus deve viver em nós e nós nele é esta a nossa vocação sacerdotal somente deste modo o nosso agir presbiteral poderá dar frutos sazonados que a Imaculada Conceição Mãe dos Sacerdotes nos auxilie na nossa santidade sacerdotal amém amém Mãe dos Sacerdotes Mãe dos Sacerdotes Mãe dos Sacerdotes